Fala aí pessoal, beleza? Omega na área trazendo mais um vídeo pra vocês e é mais uma rodada da Premier Lockdown League no nosso modo carreira online no FIFA 21 do projeto Fique em Casa Joga FIFA. Vamos lá pessoal pra cima do Paulo que joga aí com o Kongos Krell, o Kongos Krell a gente brinca né? É um dos primeiros colocados desde o início do campeonato, ele é uma boa surpresa da Premier Lockdown League ele que vem com um time que não é muito badalado né? Um time estadunidense da MLS, a Major League Soccer e tá fazendo um bom trabalho com o Kongos Krell. Eu jogo fora de casa contra ele, vai ser uma partida muito, muito difícil pessoal e a gente tem que ir com tudo pra cima dele porque é uma partida de 6 pontos também assim como foi contra o Nancy do Matheus se eu vencer o Paulo cara, eu entro aí no G4, então é um jogo de matar ou morrer. Vamos lá então, depois de muito treinamento durante a semana o Rangers vem com tudo pra cima do Paulo pessoal torçam muito por mim que é uma daquelas partidas que a vitória é muito importante na liga pessoal. Vamos lá então, simbora! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E o Lazio, tá com o cara. Tá falando do que o Burraco ou o Corinthians? Que o Corinthians o que, rapaz? Tudo! 1x1, mano. 2x3, 5x4. E vai sair o gol. Vai sair o gol do Rafinha, tentou meter o pé. Vai expulsar. Ah, mano, besteira, hein, o Paulo Sérgio. Besteira total, mano. Foi expulso. Foi em verão. Meteu o pé no jogador do Rafa e foi expulso, mano. O que é zagueiro? O zagueiro. Ele só é desacordado, só uma dele é claro. Ele, o Matheus. Ô, Matheus. Ah. Perdendo o jogador aqui pro cara. 6x3, virei pra 7x6, mano. O Eric. E vai tomar. Perdeu. Rapaz, acabou de perder um gol que cara a cara. Acabou, como é que? Ele é pipoca, esse maluco, mano. Tenho raiva de cima, o que é turqueiro. Ih, vai ficar ruim pro Paulo Sérgio, mano. E aí, como é que fica? Ah, filho. O jogador quer torcedor assim, filho. É. Eu fico muito com a bola, me vou ferrando. Ih. Nossa. Boa, cara. Quase que o Paulo fez. Nossa, quase foi pênalti. Tipo, muito quase, velho. Quase na linha do pênalti. Nossa, pelo Natal, acabou do time do do Paulo, mano. Ele tocou por baixo. Ele tocou por baixo, mano. Rapaz, agora é... O Paulo tá dobrando, mano. Esse cara, mano. Deu de um Paulo, mano. Um a merda, velho. Mano, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tipo, por exemplo. É, o Rafael é grandinho. É que eu cheguei... Eu cheguei no ponto que nem porque eu tinha que mexer mais no time, tá ligado? Mano, o Rafael tá logo perdendo. Um a mais. O Lascava pode segurar o Baca, mano. Nossa, é uma cara chata no dia. Nossa. Bateu curtinho. Afasta o goleiro. Sobrou pro Rafa. Bateu. Vai de longe do laço. Um aço. O Rafa. Um aço. Um aço. Ups. Deixa eu ver. O Paulo, só que aí ele tocou muito forte, mano. Nossa, agora vai pagar por isso. Vai pagar por isso. Nossa, o Paulo foi apelar, se fuder. Vai acabar o jogo. Nossa, mano, ficou rodando a bola ali no ataque. Acabou o jogo, 2x2, mano. Caralho, mano. O Paulo Sérgio chato, hein, mano. Com um a menos, cara, conseguiu segurar o empate, velho. Parabéns. Ufa, pessoal. Por pouco, hein. Por muito pouco, não deu. Depois da partida, dá um sentimento na gente, né, que a gente poderia ter feito mais, poderia ter vencido. Eu joguei o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. Tive uma chance derradeira ali no último minuto, praticamente nos 45 do segundo tempo. Escolhi errado. Fiz a jogada errada. Poderia ter chutado para o gol e ter feito um 3x2 milagroso contra o Paulo fora de casa. É, o empate não é de todo mal. Eu continuo invicto aí. Se eu não me engano, agora eu completo cinco partidas sem derrotas seguidas, né. Minha última derrota foi para o José, que está lá em cima, brigando para encostar no líder Guilherme. E a outra minha derrota no turnê até então é justamente para o líder, que vem ganhando de todo mundo. Está com 100% de aproveitamento em nove partidas. Guilherme disparou aí. Está com 100% de aproveitamento, 27 pontos, nove vitórias, zero empates, zero derrotas. Mas quem segura o menino Guilherme com o seu guanzu, hein. Difícil. É, mas vamos lá, pessoal. A gente tem agora então os dois últimos compromissos, que é contra o Ghost, o meu primo aí, Gabriel. Conhecido aqui do canal também há muito tempo. E encerra minha participação no primeiro turno contra o Willian. Lembrando que eu vou brigar pelo G4, porque os quatro primeiros colocados da liga no final do primeiro turno se classificam diretamente para as quartas de final da nossa Lockdown Cup. Novidade aí na próxima semana, é como se fosse uma Copa do Brasil, né, uma Copa da Liga. E os quatro primeiros colocados no final da décima primeira rodada estarão diretamente nas quartas. Então vai ser muito importante eu tentar essa vaguinha, essa quarta colocação aí, no final da décima primeira rodada, pessoal. Então vamos com tudo aí para as duas últimas rodadas e eu vejo vocês lá, beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Deixe o like no vídeo caso não tenha deixado ainda. Comente o que quiser no campo dos comentários. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Me siga no Instagram, arroba ÔmegaRafael. Valeu, pessoal, um abraço, até mais e eu fui!